Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos falar sobre o livro Senhorita Aurora da Babia Sete, vamos lá? Bom gente, antes da gente falar sobre esse livro, então, eu queria lembrá-los que se vocês tiverem interesse em comprar este livro ou qualquer outro pelo site da Amazon, o link de compra vai estar aqui no box de descrições e se você comprar com esse link, você vai estar ajudando muito no crescimento do canal. Se gosta de resenhas, já deixa aquele like que ajuda muito, tá? Principalmente nas resenhas. E se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal pra sempre estar recebendo as minhas próximas notificações. Bom gente, Senhorita Aurora foi lançado pela Editora Veros no ano de 2018, tá? Editora Veros, pra quem não sabe, é um selo da Editora Record. E é um livro nacional, a Babia Sete é uma autora nacional, que ela tem livros de romance de época, ela tem livros contemporâneos também, inclusive esse é um livro contemporâneo, um romance contemporâneo dela, e traz uma história muito linda de superação, de aceitação, de autoaceitação principalmente, né? E gente, foi maravilhoso. Eu li esse livro na maratona de 15 dias, LIT, que a gente fez aqui no canal. Então foi uma experiência legal, porque eu tinha esse livro na estante há muito tempo e não sabia quando ia ler, real, assim, não sabia. Aí a Agatha, como colocou na TBR dela lá, eu lembrei da existência, falei, ah, vamos ler junto, fechou, é nóis, e graças a Deus que eu peguei esse livro, porque eu pude conhecer a escrita maravilhosa dessa autora, incrível. E, ai gente, só amores, vamos lá, vamos pra história. Bom gente, aqui a gente vai conhecer então a história da Nicole, tá? A Nicole, ela sempre sonhou em ser uma bailarina. A mãe dela dedicou a vida dela inteira pra poder fazer com que esses sonhos se realizassem. Então ela trabalhava, assim, dobrado, triplicado pra poder pagar, enfim, as vestimentas de bailarina, do balé, pra poder pagar escolas, pra ela poder estudar. E pra quando ela conseguiu, então, realizar o seu sonho de ir pra Londres, pra estudar numa escola lá, uma das maiores escolas de balé do mundo, ela poder ajudar a sua filha, então, a se manter lá e, enfim, realizar o seu sonho. A nossa história aqui começa com a Nicole novinha, tá indo pra Londres no avião, com 17 ou 18 anos, não me lembro, acho que é 17. E depois, logo no primeiro capítulo, ela vai dar uma guinada do tempo lá pra 5 anos na frente. Então ela já vai estar um pouquinho mais velha, já vai estar um pouco mais habituada ali na escola onde ela está estudando balé, né, e tal. Ela vai estar concorrendo, inclusive, ao papel principal da peça onde eles vão apresentar lá, né, de balé. Então vai, acontece que elas vão estar ali treinando pra essa peça, pra concorrer ao papel e vai chegar um cara que ele é... Como que é o nome daqueles caras que foi? Maestro! Maestro. Vai chegar, então, o maestro que vai reger esse musical que ela vai apresentar e ele tem uma fama de ser, assim, um carrasco, um cara carrancudo, mal-humorado, mal-amado, que ninguém gosta, que ele não conversa com ninguém, um cara bem chato. E aí já dá aquele certo receio nela, né? Porque, assim, gente, né, o cara, ela já não é ainda aquela profissional e ele vai ter que encarar isso e tudo, é tudo muito difícil pra ela. E quando ela vê que ele chega, ela vai sentir que ela conhece ele de algum lugar, mas ela não sabe da onde. Então ela vai olhar pra ele e vai falar, hum, conheço você, querido, mas não sei da onde. Sabe quando a gente olha pra uma pessoa e, tipo assim, já te vi, não sei se foi nem no meu sonho, mas já te vi. É tipo isso que acontece. E claro que ela vai sofrer horrores com esse cara super mal-humorado, super mal-amado, que vai ficar tratando ela mal, que vai, enfim, debochar dela em vários momentos. E aí, tá, vão acontecer coisas que vão levar os dois a se conhecer melhor, a talvez vir a ter um relacionamento entre eles. Só que ele é muito duro, ele é muito fechado pra vida e isso deixa a Nicole muito intrigada. Por que razão Daniel é tão fechado, grosso, frio desse jeito? O que aconteceu na vida dele? Porque ela presencia momentos muito profundos dele, sabe? Ele chorando muito em alguns momentos, ele tendo crises, enfim. São várias coisas que ela vê e ela fica muito curiosa pra saber o que levou, o que aconteceu com a vida desse cara pra deixar ele desse jeito hoje, sabe? Então ela vai tentar conhecer mais ele, mas ele não libera isso, ele é muito fechado pra vida, pra tudo. Então vai ser basicamente isso que o livro vai trazer. É esse fato dela se dedicar a conhecer mais ele pra entender o que passa na cabeça dele e, claro, que vários fatores da vida dela que nós vamos passar a conhecer. A Nicole nunca se apaixonou na sua vida. Ela teve um namorado ou outro ali, mas nunca existiu aquela paixão, aquele amor na sua vida mesmo, né? Por alguém. Então vai ser praticamente um começo do zero pra ela de tudo. Desde o momento que será que eu estou apaixonada dela, descobrir que está apaixonada dela passar a viver, conviver com isso. Como vai ser pra ela esse fato? Principalmente por ter se apaixonado por um cara que, meu Deus do céu, é tão complicado, sabe? A gente olha e fala, coitada dessa menina, tá lascada. Porque a gente que já se apaixona por gente que já é mais normalzinha assim, já sofre. Imagina se a pessoa vai se apaixonar por um cara que, meu Deus do céu, sabe? Aí vai ter um plot ali sobre o passado dele, o segredo, o que que é. É muito difícil, gente. Assim, eu confesso que eu adivinhei, tá? Tem um acontecimento da história antes desse plot vim à tona que acontece, ele pensa aí, ah, hum... Tipo a palavra na cabeça, né? Hum, é isso. Vamos ver se eu acertei. Mas claro que abrange muito mais do que só o que eu adivinhei que fosse. É muito mais do que isso. Mas foi um dos fatores, então eu adivinhei. E isso não atrapalhou, na verdade, né, pra mim. Porque eu adivinhei. Gente, vocês não reparem a bagunça, tá? Olha só, tá tudo bagunçado. A Maitê deixou minha estante de cabeças pro ar. Não, então não atrapalhou pra mim eu ter adivinhado já. Até porque trouxe coisas muito mais, assim, complexas do que só o que aconteceu. Mas foi um livro lindo, um livro de que a gente, enfim, de superação mesmo, assim. O que ela vai ter e que aceitar pra quem sabe viver com ele, ficar com ele, casar com ele, enfim. É uma coisa muito, assim, tensa. E aí a gente vai ver junto dela, assim, como vai ser. Se ela vai abrir mão de algumas coisas pra poder, né, se relacionar com ele. Se ela vai conseguir lidar com essas situações principalmente. Como vai ser pra ela. Então foi um livro cheio, uma carga, assim, enorme de emoções. Traz, assim, questões sobre várias, várias, várias coisas. O Daniel, ele perdeu a mãe dele muito novo. Então traz até questões de luto. Ele, apesar de ter passado muito tempo que o Samuel morreu, ele, assim, tem um... Uma tristeza enorme dentro de si, sabe? É uma coisa, assim, triste mesmo de ver, assim. Os momentos que ele tem, as crises dele, assim, é desesperador. É uma coisa, assim, que a gente fica, meu Deus, querendo ajudar de alguma forma, sabe? É um livro lindo, eu super recomendo pra vocês. Eu tinha uma concepção de um relacionamento abusivo. Eu acho que até falei em um ou dois vídeos aqui no canal, paguei vergonha. Porque eu tinha visto por cima e tinha, tipo, entendido por conta própria que se trataria sobre relacionamento abusivo aqui. Mas não, longe disso, longe, longe, longe disso. Não, não levem pra esse lado. Se eu falei em algum momento aqui, me perdoem. Queria apagar, cortar a parte, mas tudo bem. Mas é um livro que, ai, meu Deus, trouxe muitas coisas lindas pra mim. Eu só não dei cinco estrelas por conta de algumas coisinhas. Principalmente da protagonista, que me irritou bastante em alguns momentos. Mas quatro estrelas não tá muito longe disso. Então, leiam esse livro, por favor. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Deixa aquele like se gostaram. E se não for inscrito ainda, como eu já falei, se inscreve aí. Que logo, logo sai mais vídeos para vocês. Nos vemos em breve. Beijinhos. Tchau. Tchau.